Música 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 Como é que estás? Rita? Tudo bem? Estás fixe? Tudo bem? Bom, hoje no Social Stars o que é que acontece? Muita coisa, incluindo o Gonçalo Guerra Passam por cá, os Lucky Shops também E a youtuber Joana Moreira, já a seguir Sabe o que é que isso quer dizer? Vem cá aos Lucky Shops Quer dizer que nós vamos falar em inglês Ah pois é, vai ser tão bom Vai ser sim, muito divertido Ai ai, estou muito longe E assim está bom? Estás a falar com quem? Estás a falar com o realizador Bom, e comemoramos o dia da rádio aqui mesmo? Ele disse para vazar, não o viste? Não, ele não disse isso Joana, continua então Deve ter ido para ti Vamos fechar o dia da rádio aqui mesmo Através da televisão, porque somos o quê? Somos impecáveis pá O que é que nós somos? Benfica! E? Não, em Benfica não somos Mas vamos estar aqui, está bem? Fiquem connosco, bora, bora para a mesa Assim, do pé para a mão, sem uma dança Está bem, desculpa, ok Estava aqui já entrando na onda do carnaval A Rita está naqueles dias difíceis, malta, está bem? Ela está, ok Ah, que chiu Estou a ligar, estou a ligar Estou a ligar Qual é a música que está a dar? Que eu não ouço que estás a falar e não ouço É aquela, é aquela Então vá, Rita silêncio para ti Isto é rock Dança, dança É a faixa 7 Nél Monteiro A 4 normalmente é a melhor de todos os CDs A 4, metam-me a 4 porque é... O pior é que a Rita acredita mesmo nesta cena que está a dizer É verdade, é verdade João Bom, como já disse Se fosse ver o Titanic, o CD do Titanic Certo A 4, a 4 de certeza que é aquela É a Bernatine Maid É dos meus CDs favoritos Do Titanic É dos meus álbuns favoritos de sempre Eu não sei se há por acaso, não sei Mas deve haver Ah que há, a Celine Dion canta quer ver Está no fundo do mar agora Hoje queremos saber Queremos saber Hoje queremos saber Posso rir Pã 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 Aí vem o tema Tudo em de si és modo Tudo em de si és modo Tudo em de si és modo É é é Desculpem, estou a pessoa sem chegar Envergonha Sim E também há Não está ninguém lá em casa Portanto continua Ninguém está a ver em casa Rita, estás à vontade Envergonha só com a malta aqui Era um genérico para o tema Bom, hoje como é dia da rádio Queremos saber então qual é a estação de rádio Que mais ouvem A vossa favorita É isso que queremos que nos digam Exatamente Participem 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 já Participem com a hashtag Se que eles verem No twitter e no facebook Ou então liguem-nos pelos números 2 1 4 4 3 4 8 5 2 E 2 1 4 4 3 4 8 4 7 Ou pelo skype em curto Onde? Circuito Onde? Estúdio Onde? Onde? Já passou Rita E queremos também mandar abraços para onde? Peraí, peraí, desculpa Rita Não disse mandar, não disse a mandar Percebem? Disse mandar Disse a mandar c Cristo Pá tio, não disse nada Eu gostava de mandar um jingle Para este momento em que tu vais a mandar abraços Pode ser? Eu vou só a mandar abraços Tuca, Pachapuchá Palha безопас Filmei ele a fazer estas figuras tristes Não filmei a mim Filmei ele Já foi? Não, não faz lá Já está E foi bom E é isso que tu faces todos os dias Normalmente nesta parte do programa ainda não disse moçambique Opa Pucha! Pucha! Eles vão ficar bem! Pucha! Era fam! O que é isso? Não é assim? Não! Então faz lá como é que é? Não vou dizer, nem sequer mandei abraço ainda! Então manda abraço! Primeiro manda abraço para o Brasil! Manda! Fora! Sara! Está quase a chegar ao carnaval, não é? Angola e Moçambique e outras pessoas no estrangeiro. Queremos mandar beijinhos e abraços para todas elas. Por exemplo, sei que nos ouvem também e nos veem! Na Suíça! Na Suíça! Na Suíça! Em França! Em Paris! Mais propriamente em França! Espanha, França, tudo! Espanha, França, tudo! Espanha acho que não passamos em Espanha! Eu acho que sim! Só se for em Cádiz! Só passamos em Cádiz! E em Calpe! Ainda em Ibiza! Punta Umbria também! Provavelmente agora estamos a... Está a bater muito! Somos o cenário de uma festa de despedida solteira em Ibiza! Nunca se sabe! Um surubão! Estava um surubão em Ibiza! E nós estamos a passar de fundo neste momento! Malda, força! Ya! Dá-lhe! 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 Cruz! 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 A tradução era Cruz! Sim! Sabes que o meu sobrinho chama-se Cruz! Ok! Onde é que nós íamos? Podem participar então com o hashtag Social Stars no nosso Twitter! Queremos saber hoje que é o dia da rádio, qual é a estação de rádio que mais ouvem normalmente! Porque aqui na televisão também se celebra o rádio! Nós também ouvimos rádio! Nós ouvimos rádio! Eu ouço muito rádio! Eu ouço muito rádio também! Eu ouço muito rádio! Normalmente no carro! Normalmente no carro! É o que eu não ouço mais! Verdade! Eu normalmente ouço no carro! Mas também ouço em casa! Primeira rádio de manhã quando vens para o trabalho! Eu ouço sempre uma! O que é que pões? Radar! É verdade! Ouço de radar! 97.8! É 97.8! Pumba! Disse-te a bocado! Por isso é que sabes! Não é o meu cara de nalgas! De nalgas! De nádegas! De nádegas! De nádegas com pouco pelo! Quase nenhum mesmo! E femininas também! Pronto! Gosto muito de radar! Dan 97.8! Radar é bem! Eu fiz um top! Um top 5! Qual é que é? Qual é que é? Não, mas diz tu! Eu neste momento estou a ouvir-me mal! Não sei se estou a ouvir-me mal! Pera! Agora tenho que te ouvires! Entre a rádio Amália e a rádio C! Estou na duas! Ai, eu adoro a rádio C! Rádio C! Esse é o meu teu ouro! Eu ouço! E tem a Universidade Senior também lá! Eu ando a ouvir a Antena 3 e a Vodafone! Está assim um bocado mix! Acho que também é giro! Gosto! Gosto! Também ouço! Às vezes passo por lá! E digo assim! Ai, deixa-me cá gravar! Acho que é assim! A frequência no rádio! Eu tenho de 1 ao 6, não é? Já está tudo marcadinho! Certo! Pronto! Tenho Radar, Antena 3! Tenho Comercial! Tenho Rádio C! Pumba! Tenho a TSF e a RUC não dá! Em Lisboa! Tens mesmo a Rádio C? Tenho a Rádio C! E como é que é? Por acaso eu já não tenho! Porque só apanhava no Rio Bateres quando ia para a Fiera da Foz! A cena mais fixe é a Rádio Lesírias! Se tiveram a oportunidade de ouvir em Rádio Lesírias apanha-se muito bem a Aveiras! Aveiras, sim! É muito fixe! Não estou a brincar! Porque tem aquelas chamadas em que o pessoal liga para lá! Pedeem um disco expedito! Eu adoro isso! Havia uma cena na Rádio... Na Rádio... E dedicarem música às pessoas! Acho que está-se a perder! Exatamente! Está-se a perder muito! Na Rádio de Alcobaça havia um programa desses que era a Rádio Alcoa... A Rádio Alcoa... Sister! Boa isso! Ah, eu adoro! Eu também apanhava essa! Que mal! Como é que eu não saís? Eu sou de lá! E eu ouvia quando era puto! E havia um programa que era o Peça Que Não Massa! Liga já para o Peça Que Não Massa! Peça a sua música que não nos massa rigorosamente nada em nós passámos! A sua banheira espetacular! Peça Que Não Massa! Isso é na zona de Leiria! Apanhamos... Sim! Alcobaça é Leiria! Sabes? Eu pensava... Primeiro gosto muito da tua voz de rádio! É bastante má! Muito má! Faz lá um bocadinho! Eu já fiz o rádio e sabes que ela é a voz de rádio! É normal! É não fazer voz de rádio! Sim! É normal! Se bem que... A Rádio Sister! Estamos a falar! Eu fazia sempre aquela cena! É Rádio Clíster! Ah! E depois fazia uma promo também baseada nisso! Ah! Rádio Clíster! Porque... Prezamos o vosso... Trânsito... Intestinal! Bom... Estavas a dizer... Se pensas que tu vais calar e eu vou estar aqui a falar feita parva... Isto nunca aconteceu antes! O potamente enganado! O potamente enganado! O potamente enganado isso não vai acontecer! O que vai acontecer? Vamos os dois ficar em silêncio? É isso? Sim! É isso Rita? Então bora lá fazer essa série! É a sério? Passem por lá com hashtag CellStars no nosso Twitter! Deixem a vossa resposta! Nós vamos esperar!